É do meu jeito, tua história não termina assim Eu que conheço, eu sei o início, meio e fim O vento e a tempestade assustaram, mas eu estou aqui, vou ordenar Eu mando o vento e a tempestade embora, tudo vai se acalmar Eu sei que parece que não estou vendo, é desnecessário duvidar de mim Estou trabalhando sua resistência, sei que o vento é forte, mas confia em mim Tenho controle, nada está perdido, eu estou no barco, pode descansar O que é o vento e a tempestade, se fui eu que fiz o mar Acalma a tempestade, as águas furiosas, o vento forte, o furacão seguro em minhas mãos Até trovões se calam ao som da minha voz Podes ficar tranquilo, despreocupa, fica em paz A minha presença muda tudo aqui, nunca desisti de ti Eu sei que parece que não estou vendo, é desnecessário duvidar de mim Estou trabalhando sua resistência, sei que o vento é forte, mas confia em mim Estou no controle, nada está perdido, eu estou no barco, pode descansar O que é o vento e a tempestade, se fui eu que fiz o mar Acalma a tempestade, as águas furiosas, o vento forte, o furacão seguro em minhas mãos Até trovões se calam ao som da minha voz Podes ficar tranquilo, despreocupa, fica em paz A minha presença muda tudo aqui, nunca desisti de ti Sua presença, sua presença Ela mexe com a gente, move todo o ambiente Sua presença muda tudo aqui Sua presença, sua presença Ela mexe com a gente, move todo o ambiente Sua presença muda tudo aqui Acalma a tempestade, as águas furiosas, o vento forte, o furacão seguro em minhas mãos Segura em minhas mãos Até trovões se calam ao som da minha voz Podes ficar tranquilo, despreocupa, fica em paz A minha presença muda tudo aqui Nunca desisti de ti Nunca desisti de ti A minha presença muda tudo aqui Nunca desisti de ti 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 Nunca desisti de ti